Fala galera do nosso canal Zé Mengão, fala galera, se você gosta dos nossos conteúdos, assine nosso canal Zé Mengão, ok? Assine. Vou falar o que é a essência do verdadeiro flamenguista. O Flamengo não está passando bom momento, eu critico muito esse elenco, critico todos, mas agora vou falar da essência de ser um verdadeiro flamenguista. Quem conhece o que é que significa esse clube, sabe que todo santo dia meter pau no Flamengo, todo santo dia. Falar mal do Gabigol, todo santo dia, os caras falam mal do Gabigol, todo santo dia. O Gabigol transcende o gramado. O Gabigol, o último peão da Copa do Brasil ano passado, se ele perdesse nós ficávamos fora e ele chamou a torcida ali, o Cássio disse que o Flamengo ganhou título. Conta o atleta dele na Copa do Brasil, que ele disse que ia ser o inferno, ali que o Flamengo ganhou títulos. Quantos jogos o Gabigol decidiu? Quantos jogos? É o segundo maior ídolo do Flamengo. E essa torcida no tela do Flamengo, todo santo dia batendo no cara, todo santo dia batendo no cara. Todo mundo jogando mal, mas só quem não presta ao Gabigol. Sabe o que é isso? Não conhece a essência do Flamengo. Não sabe o que é esse Flamengo. Não sabe que o Nunes era um jogador ruim, tecnicamente, mas tinha raça, igual o Gabigol. Transcendia o gramado. Brocador é ruim, transcendia o gramado. Obina e outros. Mas esse novo torcida do Flamengo, que quando só veste a camisa quando o time ganha, não sabe o que é isso. Todo dia fala mal do clube, todo dia fala mal do Gabigol. Você, Palmeiras, te espera. Vou mandar aí, embaixo aí, o link do grupo do Palmeiras. Você não é flamenguista. Você tem que fazer um curso do que é Flamengo. Dá-lhe, Zé Mengão. É que você tá contando. E eu lembro de todos os filmos doam wherem de a車. O que é que faz tira uma coisaânea? Obrigado.